Pessoal do Youtube, olha o extremo aqui apavorando o golzinho pessoal Ae meus queridos amigos, vamos que vamos Vamos lá hein Pessoal pra vocês terem uma ideia, o extremo tá apavorando o golzinho aqui, desde lá de Rios Fausto Apavorando a 60 km por hora E tá vindo o cheiro de óleo do golzinho aí, cê é louco Vamos que vamos hein Vlog aí pra vocês pessoal, beleza? A gente tá indo trocar o fone aqui O fone aqui que é o retorno da live né Que a gente comprou e não tá funcionando pessoal A gente tá indo trocar a nota aqui, tá mais acabada que eu velho Se liga Toda torcida Vamos que vamos pessoal Ainda bem né, a marca da Liga Mostra né Pessoal, aí ó, vou mostrar aqui pra vocês, painel do ônibus Vamos que vamos rapaziada Será que esse gol vai atrapassar assim a posição aí depois? Vamos lá pessoal Com essa voz aqui lá, ficou natural Ó pessoal, se liga na Rorneteira Rorneteira tá ali atrás de nós pessoal E o golzinho ali, tá só no óleo O extremo aqui, fazendo curva de autódromo aqui Vamos que vamos pessoal Ô Rinaldo, a cidade de Cardeal aqui cara Vamos que vamos queridos amigos Cidade de Cardeal aqui pessoal Rorneteira já passou já Tá sumindo O extremo só no golpe de vista com os buracos aqui Aí pessoal, chegando aqui em Deatuba Falha aí, extremo Falta pouco Falta pouco Tamo chegando aí na Sete Fazenda Espírito Santo Olha a paisagem hein, ô vlog É, mostrar a paisagem pra vocês Olha que Olha que imagem linda É, os caras podou a grama direitinho aqui agora Ficou bom Olha as ovelhinhas ali lá Olha as ovelhinhas ali Os carneirinhas Pessoal, ô, é o onze treche Zoeira Caminho aqui, esse extremo É o quinze Não sei Quinze não sei É quinze não sei Vamos que vamos pessoal Tamo aí chegando em Deatuba Mostrar a paisagem pra vocês aí Só não vou arriscar Botar o solar pra fora do vidro Senão já era Olha o cachorrinho passando na frente Bom cara, só no Ford ali dentro da faculdade Dando um ré pra trás ali Só o sessenta e cinco puxando ele Os condomínios Os condomínios Os condomínios de cupim aqui durado pessoal Vamos ler, tá ali na frente os condomínios O povo só fazendo caminhada Correndo no prostamento da pista Vamos lá pessoal Olha o escolar ali Escolar de sábado Sábado, sábado Tiozinho só na barra forte ali Né tiozinho Vamos lá tiozinho Vamos que voa Ó, que moto que é aquela aí R1200 Que moto que é Acertei pessoal R1200 Vamos lá pessoal Ô extremo Você gosta de fazer essa curva né Eu gosto Ó, repara na curva do extremo pessoal Daí vem a Ford Na frente atrapalha Ó a Fordona aí Ó, vai piar? Não vai piar não É um roncal macio hein É um roncal macio da Fordona ali Ó a Fiorina A Fiorina só trabalha É um roncal macio da Fordona Ô ele pulou a lombada louco Tá pego O cara pulou a lombada Tá com pressa hein Você é um louco Eu não vou pular a lombada Porque você não fica o eixo É meu Vamos que vamos pessoal Pessoal mais um tiozão na barra forte Olha essa malta aí Qual que é? XR Os caras aí Que esses loucos? Os marocão Ele deve ser da Furman Já conheceu já Pessoal os marocos da XR300 ali Conheceu nós aqui Vamos que vamos pessoal Pessoal chegando em dar a tuba aqui Agora o extremo só vai no golpe de vista Não é extremo Será que não tá tão cheio? Olha pros amigos aí Que o extremão aqui Não enxerga de um olho viu gente É só de um viu É pessoal Se liga nessa Ford pessoal Ó que caminhonete bruta véio 4.9 é isso? Ó dois azuzão metendo mala aqui rapaz É dois azuzão Eu tiozão fi Eu tiozão Da hora hein Da hora hein Vamos que vamos pessoal 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 ó a Mercedes estilo Rally Se liga Tem um Uno com a porta aberta Roda pensa Uno É mesmo A porta tá aberta A porta tá aberta ali Ó Então aquele carro da frente ali Se liga na fanzinha aí 125 Se liga louco Ó o Uno ali encostado também Se liga louco Tem um carro gianna atrás de novo aqui Que carro que é Que carro que é Extremo só no golpe de vista com bueiras Ó a Meriva que tá ali Pessoal só dá Uno em Datuba Meu Deus do céu O extremo aqui só na Só no golpe de vista com boca de globo aqui Ó o Fuscão aqui Ó o Fuscão Olha que coisa linda Que é o vlog Sem louco O Fuscão Olha que coisa linda esse Fuscão aí Fuscão top hein Se tivesse com o diretão aqui hein Pois é Sem louco Ó esse carro aqui pessoal É Tem no Gran Turismo hein Esse carro aqui que tá do nosso lado É a Gran Turismo é o jogo Eu acho que alguns inscritos aí já jogaram Pessoal Chegando no centro de Inatuba aqui A gente achou um Corsa aqui Quem manda o óleo pra caramba Pessoal Pessoal olha meu cabreiro É Já vi o Uno aqui Já fico assustado Sem louco Aí ó Ô vlores A Fiesta né Esporte né Parece É A Fiesta tá bonito né Outra Fiesta aí né É Tá movimentado Em Datuba é um caos hein Tá Tá um trânsito violento hein Sem louco Ó Extrema lojinha ali ó Que nós comprou Onde lá Ali ó A gente vai ali trocar O YouTube voltando é o vídeo aí ó E agora nós vai onde estrema É lembrando que a gente fez umas comprinhas básicas aqui É pessoal Agora a gente vai atrás de um microfone bom lá É pessoal A gente fez um microfone de 10 contas aí É Isso é bom Vamos ver Vamos pintar já Amigo Vamos dar 10 contas aqui Puta calor tá dentro desse Uno aqui Sério Gente eu tive que vender meu rim aqui pra poder comprar Comprar? Comprar os equipamentos aqui ó Pessoal vou mostrar os equipamentos Pessoal é bonito que eu sou é bonito Pessoal né Comprou os equipamentos aqui Cadê o Uma GoPro do Paraguai É uma GoPro do Paraguai aqui pessoal Daí chegando aí que eu só fejei a zona Ó os caras só na moto ali dentro da casinha Olá pessoal do YouTube Continuando o vídeo aqui rapaziada Tamo chegando aí Perto de finalizar o vídeo Acabando o vlogzão aí Né Vou estrema ficar quieto aí É isso aí pessoal Dia cansativo agora Porque a gente foi lá em Gatuba Comprou um monte de coisa aí Um par de equipamento aí Pra tentar fazer a live melhor Cês tão vendo aí pessoal Tô tudo ali atrás No banco do ano ali de trás Chegando em casa A gente vai gravar Pro extrema também Eu não sei se eu vou gravar Por acaso que eu já tô gravando agora Então vamos que vamos pessoal Pessoal tamo aí chegando No bairro de casa aqui né Extrema Isso Chegando no recinto É Chegando no recinto né Tchau tamo aí no bairro Que nós sempre grava vídeo Com o minibugue aí Com o bilhete Então vamos lá Tá pessoal Vou finalizar o vídeo Saindo do Uno Beleza É eu vou Logo mais no decorrer do tempo Vou dar um spoilerzinho Aí pra vocês Eu vou Gravar um vídeo aí Mostrando os equipamentos Beleza De gravação Que a gente tem lá em casa Né extrema Isso Exatamente Que a gente usa Pra trazer conteúdo Pra vocês Aqui no canal Pessoal do YouTube Vamos aí Vou finalizar o vídeo aqui Quando nós chegar no portão de casa Temos que ir dentro do carro É A curva Aí Boa Engatou a segundinha Terceiro Terceiro Pessoal Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Rapaziada Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Dá um salve aí pro pessoal Salve amigos Vamos que vamos Então vamos lá rapaziada Falou pessoal Até o próximo vídeo